Cinema Português, no dia de Natal Vejam-se tem identificação e já agora se é muco Grandes Atores, num filme com a assinatura de Artur Ribeiro Não me deixe ajudar-o. Talvez você consiga. Leve-o para o hospital. O que é este Alberto Marcos, Luísa? É teu familiar? Podemos não falar sobre isso. Eu estou-me deixando na rua. Se quer assim tanto morrer, porque é que não se atira de uma ponte? Fala com a tua família. Leva-o para a tua casa. Isso é contigo. Mas o hospital precisa do quarto ainda hoje. Uma coprodução RTP e plural para ver com toda a família. No dia de Natal, a Noite de Paz. Dia 25, ao final da tarde, na RTP1.